O seu irmão durma lindo, falava dando risada Deixia de falar sozinho e suada, não deu nada É melhor você dormir, na corda de madrugada Eu tava perdendo sono, passando a conversa fada Se você não acreditar, não lhe ourigo acreditar Mas que esse ano do mundo pra você quero contar Se um dia morre primeiro, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar Um dia José foi embora e o seu irmão falou Fique com esse relógio, lembrança do nosso amor E nunca mais se encontraram e o dano se passou O relógio desmanchado na parede abrigou